Prontas? Prontas. Braços. Pés. Eu sempre tive uma hipersensibilidade desde adolescente. Agora o zumbido em si foi progressivo, eu acho. Três anos, seis meses num grau mais severo. Sua mulher compete ainda? Hoje ela trabalha num aquário. Conseguiu ficar fora da água. Intimida, né? Intimida muito. Faz muita falta aqui. Importante você manter medicação em dia. Que monstro ainda dói. Que bom que você veio. Faz tempo que eu não subi aqui. Não precisa ter medo. Pensa no meu pedido. O pior jeito de abandonar alguém é silêncio. Você ainda ouve vozes? Eu não escuto vozes. Escuta. Você gosta de trabalhar aqui? Eu curto o silêncio do aquário, sim. O seu destino é outro. Ah, Marina, veio pra somar. Eu sei bem onde é que isso vai dar. Eu queria poder conciliar os teus mãos. Então é melhor você repensar as tuas escolhas, Marina. Agora a gente tem que treinar muito. A gente nunca competiu juntos. Você tá tentando me substituir bem na minha frente, Marina. A Teresa já entendeu que não vai muito longe com você. Isso passou dos limites. Eu odeio você. Eu sei o que você tá respondendo. Você que me passou isso. A gente tem que se provar o tempo todo. Uma mulher tem que saber esconder seus segredos. que nada. Assim... Agradeço. Eu te amo. ... Eu te amo. Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL